Hello everyone! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Prof.BR. Este canal no qual você vai ouvir falar sobre educação, educação pública, literatura, ensino de língua inglesa. Let's go! Pois é, pessoas! Hoje a gente tem um convidado maravilhoso, Henrique. Henrique, gente, é formado em filosofia pela Universidade Católica do Salvador. É também mestre, é doutor em teologia. E hoje ele veio falar brevemente um pouco sobre o seu curso, sobre sua trajetória. E eu estou muito feliz porque Henrique não é só um colega de profissão da docência, mas é também um colega de trabalho que se disponibilizou para partilhar um pouquinho conosco sobre a sua caminhada enquanto profissional da filosofia. Bora lá! Olá, gente! Olá, gente! Eu me chamo Jorge Henrique Valencio Oliveira. Sou licenciado em filosofia na turma de 1991 da Universidade Católica do Salvador. É um período meio difícil porque eu sou da última turma de cinco anos, que o currículo de filosofia tinha cinco anos, e também aquela turma que viveu o período final da ditadura militar, né? Que a ditadura militar acaba em 85, em 88 a gente tem as campanhas pela redemocratização do país, e ali no começo dos anos 90, a gente que estava em filosofia sofreu muito, porque não tinha campo para a gente, na verdade. A gente começou uma campanha fortíssima da volta de filosofia no ensino base. E aí o que acontece? Algumas escolas começaram a botar isso como alternativa. E nós, professores de filosofia, ensinávamos MC e religião, que era a matéria... Eu comecei ensinando no Colégio Crédio Estandrade, MC e religião, ali na suburbana, no Alto da Terezinha. Alto Terezinha não, Rio Sena, que era mais dito como Rio Sena. Então o que é que acontece? Minha formação é filosofia, eu sou licenciado, tenho também mais duas graduações, uma na área de administração, outra pedagogia. Sou especialista na área de educação, gestão de pessoas, música, meio ambiente. Tenho várias especializações de lá para cá. Na verdade, já fazem quase 30 anos que eu... 30 anos, aliás, já fazem, né? Nem parece, né? Que eu sou formado. E aí o que é que acontece? Eu vivi esse período. Eu trabalhava, certo? E estudava. Como eu trabalhava em agência marítima, servia marinha mercante, no caso, trabalhava para eles, e aí eu procurava o máximo possível. Tinha época que eu tinha que viajar e tinha época que eu tinha que ficar aqui no Porto. Então eu sempre trabalhava de forma que desse para eu poder estudar. Trocava turnos com os colegas. Não tive carnaval, primeiro do ano, como a gente chama, o Réveillon, Natal. Muitos desses feriados ou festas eu passava trabalhando para poder suprir a universidade, né? Os dias de estudar. A faculdade, ela me mostrou algumas disciplinas que eu acabei gostando. História da filosofia, lógica, estética. Outras. Eu tive algumas dificuldades, como teoria do conhecimento, por exemplo, por causa da professora, né? Que eu não tinha muita afinidade com ela. E aí a gente sempre trocava algumas rusgas na sala, porque quando a gente começa a estudar filosofia, a gente começa a ficar meio robusto, certo? No conhecimento. E aí a gente começa a se dedicar a estudar e começa a questionar. E aí, como era um restício, como eu já disse, de um tempo que estava vindo da formação da ditadura militar, os professores, às vezes, apesar de ser uma escola de filosofia, não eram muito abertas, não. Tinha alguns que não aceitavam que a gente questionasse. E já, como é que se diz assim, as outras matérias, história. História, por exemplo, ela é dada por um ex-delegado do DOPS. Só para você ter uma ideia. Eu fui aluno de coronel em filosofia, delegado, certo? Pessoal que serviu a carreira da ditadura militar. Mas era tranquilo, alguns deles tinham até a mente aberta, certo? E o que era importante na filosofia e é importante para o cidadão? Porque é uma matéria que leva você a questionar, pensar, refletir. Leva você a trazer à sociedade perspectivas, análises, que o filósofo faz diante do que ocorre na sociedade. Diferente até das outras disciplinas. E o aluno, dentro do curso de filosofia, ele aprende a desenvolver pensamentos, ferramentas. E isso ele leva também para a sala de aula com o educando. E o educando acaba se apaixonando, às vezes, pela matéria de filosofia, certo? O que eu digo, se alguém me perguntar, vale a pena fazer filosofia? Vale, vale muito, certo? Apenas porque a gente tem que lutar por um lugar melhor para a filosofia. Mas vale a pena se fazer filosofia. Filosofia, ela tem a questão do status, ela tem a questão também do poder. E ela eleva muito a potencialidade intelectual do indivíduo. E também a sua capacidade de poder administrar coisas, saber lidar com coisas, com problemas, fica maior. Certo? A filosofia traz isso. Eu aplico isso hoje, eu sou coordenador. Sou professor do Estado e coordenador de um instituto de pesquisa de uma universidade do exterior. Então, eu trabalho com o mestrado e o doutorado e boa parte das minhas potencialidades de poder lidar com problemas e lidar com as questões acadêmicas, provendo o estudo de filosofia. Certo? Então, se alguém me perguntasse, eu diria, indico para fazer filosofia, sim. Certo? É um conselho que eu dou. Agradeço a vocês a oportunidade, um abraço e vamos pensar. Tá certo? Muito obrigado. Henrique, muito obrigada por essa contribuição. É muito bom fazer a gente refletir sobre como não foi fácil cursar um curso como filosofia na época da ditadura. E que bom que a ditadura acabou e que ela não volte nunca mais. Não é verdade? Muito obrigada por sua contribuição. Sei que você é um professor muito dedicado porque eu sou sua colega de trabalho. E sei o quanto você propicia aulas que ajudem os nossos alunos, em sua maioria periféricos, a sonharem com o amanhã melhor. A se tornarem mais críticos no seu cotidiano. E é muito bom. A educação pública, para que se torne de qualidade, precisa de profissionais como você. Muito obrigada por essa contribuição. E você que está nos assistindo, já deixou seu like? Já deixou aí nos comentários? Você já pensou em fazer essa licenciatura de filosofia? Ou de sociologia? Gostou deste vídeo? Tá gostando dessa série de vídeos? Em colaboração com vários profissionais da educação? Para conhecer um pouquinho sobre as licenciaturas? Então, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe também este vídeo nas suas redes sociais, para seus amigos, familiares. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!